Rael, vale, fugitivo há dois meses do Raimundo Donato, ele disse que não quer ir pra Macau, ele quer, mas ele vai pra Macau, ele vai quando for o lançamento do DVD de Papinha, que gravou no Mega Break, coloca no ar, coloca no ar. Você é forazido da... Raimundo Donato. Do complexo penal, João Chaves. Faz o que isso? Uns dois, três meses da fuga? Faz. Por outunho? Faz, faz uns dois meses, mais ou menos, saiu. Só você e quantos saiu? Saiu eu e mais dois. E aí, você desde que fugiu, você tava na sua terra? Tava, tava. Não, não, tava por aqui mesmo, tava aqui mesmo. Aí você foi quando? José do Mipibu, tava em São José do José. Aí você foi quando pra Macau? Rapaz, eu não apareci lá não, porque se eu aparecesse lá, aí dava problema pra mim, os homens me trancavam eu. Eu tô achando que você foi pro meu show lá. Homem, que Deus queira que deu vontade de eu ir. Na hora H deu vontade de eu ir, sabe? Mas eu não fui não que... Não fui não. É, bronca, bronca, ave maria, homem. Mas deu gente. Se eu lá ia ser grande. E era gente demais. Dá pra tu ter se escondido lá no meio. Mas o povo lá, o pessoal lá, disse que você cantou bem. Você... Foi, foi. Você e outro camarada lá. Diz que... Arrocharam o nó lá no Mega Brega. Foi? Você tava em Macau, no dia do Mega Brega. Não tava não, mas meu pessoal me disse. Meu pessoal é de lá, me disse. E você é doido pra ele? E você ficou famoso quando eu disse seu nome no Padre Coelho? Rapaz, eu disse, pô, agora Macau lá encheu. Ninguém sabia que eu tava foragido, mas quando passou na tela, meu amigo, ah, eu... Esse bicho é doido. Ah, passou, o pessoal disse, não venha pra cá pra Macau não, meu filho, que você vai ser grampeado bem ligeirinho. Fica por aí mesmo, eu tava por aqui. O seu artigo é o trecho? Campina Grande, fui ver minha mulher em Campina Grande, rodei Paraíba, rodei um bocado de estrada aí. Vim rodar aqui em Natal, daqui eu não saio não. E você foi pego onde hoje? Tava com quem? Fui pego no bairro Nordeste, sozinho, fui dar uma ajuda ao camarada do carro. Diga aí, fui botar o carro dele pra pegar, quando der, foi o Zomivé, aí pronto. Mas o carro não era roubado não? É não, é não, é não. Você foi ajudar o carro? Você tava fazendo uma boa ação, pelo menos. Fui fazer uma boa ação e me entorei nessa boa ação. Em vez de eu ter entrado logo pra dentro da favela, me entorei. Quem foi que pegou, foi a Roca? Foi a Militar. Foi a Roca? Foi não, não, a Militar mesmo. Os carros mesmo da Militar. O seu artigo é o 3-3, o trofe de drogas. 3-3, trofe de drogas. Manda um abraço aí pro povo de Macau aí. Um abração aí pra galera todinha de Macau aí. Tô por aqui seis meses pra mim chegar aí, Salmo. E o próximo show do Papinho, próximo show do Papinho, tô aí. E o próximo show do Papinho, tô aí. Mas o Papinho é lá. É, o filho do Papinho. É, eu gostei só você, bicho, pra fazer o cara rir. Foi uma das primeiras matérias que a gente fez ontem. Eu me abri muito com o Israel. Ele disse, meu irmão, você canta legal. Você tava no show? Não, mas o meu povo tava lá, meu irmão. Ah, meu Deus do céu. Ó, doutor Raimundo Rolim, a gente vai colocar essa matéria amanhã. É uma especial amanhã. Coloca essa matéria com o doutor Rolim falando sobre o caso da menina Maria Eduarda, que o irmão dela vai ser indiciado também no inquérito instaurado. Ele vai dar detalhes de toda investigação. Esteve conosco hoje aqui gravando, falando com o Rogério Fernandes. Veio aqui, doutor Raimundo Rolim. Ih, eu não vi o homem pra dar um abraço no homem. O homem é pau daindoido. Ah, falando pau daindoido. Tá vindo.